Olá meninas e meninas, eu vou ensinar de uma maneira prática como tirar o violinho do coco, que fala na castanha do coco, a parte que a gente come do coco, do coco seco. Tem duas maneiras, eu sempre usei a maneira de ir esquentando no fogo, deixando ele ficar todo pretinho, depois batendo com o bordelo e tirando o miolo dele. Mas agora, descobri uma maneira mais prática, colocando na forma, levando ao forno a 200, 250 graus e por ele mesmo ele vai rachar e você só faz e tira o miolo. Vamos ver? Com o forno já ligado e quente, você vai colocar em uma forma e deixar aí até ele rachar. Quando ele rachar, já está no ponto de você usar. Então, até daqui a pouquinho, vamos esperar ele rachar. Depois de 15 minutinhos do forno, deixa ele ligar aqui. O coco está todo rachado já, ó. E agora, e agora você só vai terminar. Eu vou levar aqui para a bancada, e lá já tem o martelo onde vai terminar esse processo. Vou tirar aqui da forma, que está quente. E vamos lá. Gente, está quente, você tem que ir com muito cuidado direitinho. Sem furar ele, tá? Ui, a fumacinha, tá vendo? Vai sair todinho. Essa casca, assim. Ui, a fumacinha, tá vendo? E aí, a fumacinha, tá vendo? Aqui está o miolinho do coco, que agora eu vou fazer o leite de coco com esse coco. Mas é fácil. Se você querendo deixar mais tempo, você deixa que sai mais rápido o miolinho dele, tá vendo? Agora vamos para a continuação da receita. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Obrigado.